E faltando menos de um mês para o Natal, os preparativos para uma das datas mais bonitas do ano estão sendo finalizados. Com boas expectativas para o comércio, Santa Maria na região central já vive o clima natalino nas ruas da cidade. As ruas começam a tomar forma e entrar no clima de Natal. A programação do Vivo Natal, que inclui Casa do Papai Noel, Dindinho, Presépio e apresentações artísticas, segue até o dia 23 de dezembro. Mais do que as atrações, para nós a importância da família estar presente e viver o Natal. Este ano, uma locomotiva da década de 50, iluminada e decorada, vai ficar exposta em Santa Maria. A Maria Fumaça, Malé 204, foi um dos atrativos do turismo natalino de Curitiba no ano passado. No dia 8 de dezembro, feriado em Santa Maria, dia da padroeira da cidade, ela poderá ser vista aqui, na gare da Estação Férrea. A locomotiva deve passar por 27 cidades do sul do Brasil. E essa decoração, sem dúvida, é um atrativo para o comércio que está com uma boa expectativa. Segundo um dos diretores da CDL, além de campanhas nacionais, outras também são colocadas em prática para aumentar o fluxo de vendas. Nós lançamos aqui em Santa Maria, na verdade nós entramos em parceria com o Sim de Lojas, lançando a Black Weekend. Então, uma semana inteira de descontos, voltados à loja física, para que nós possamos, de certa forma, concorrer com as lojas virtuais, chamando os consumidores da cidade para dentro das nossas lojas. E todos estão convidados a viver o Natal aqui em Santa Maria.